Tem uma notícia para dar para quem pensou que Bia Miranda fosse entrar em a fazenda e não fosse tretar. Se enganou, Bia Miranda desde o momento que entrou na casa já provocou ali alguns constrangimentos, algumas tretinhas. Primeiro foi com Ingrid Ohara. Ingrid e Bia Miranda já se estranharam desde o paiol quando Bia entrou na casa e continuou a treta. E tivemos mais. Na festa, na primeira festa, a Débora foi tentar conversar com a Bia, foi pedir para que a Bia a ensinasse o passo de dança e foi ignorada com sucesso. Bia não ensinou e ignorou a Fênix. E depois a treta continuou, gente. Por quê? Porque Bia Miranda estava na sala. Na sala também estavam Ingrid e Pétala conversando. Aí a Débora foi tentar falar com a dupla e a Bia se meteu e disse o seguinte, deixa elas conversarem. A Débora se irritou e disse o seguinte para Bia, você não se mete, você chegou agora. Meu amor, eu não quero nem saber, elas estão conversando e você não tem que se meter, dizer, disse Bia. Débora rebateu e disse, eu não quero falar com você, fala com a minha mão. Falo mesmo com essa sua cara de pombo, disse Bia. Por que você não é Fênix? Você é um pombo. Atacou Bia Miranda. Pombo que cagou na sua cabeça. Você quer aparecer porque você não aparece aqui. Foi a vez da Débora falar, né? Bia rebateu, né? Bia continua e disse, ai, eu não apareço, meu amor. Já apareci muito para você. Deixa as duas continuarem conversando. Essa Bia promete, tá, gente? Para quem falou que a menina ia ser uma planta, que a menina não ia render, já está rendendo. Ela não causou ainda uma grande confusão, uma grande treta, só que já é inimiga declarada de Ingrid Ohara e é inimiga declarada de Débora. Débora Fênix, né? A qual ela chamou de pombo. E você, gente, você acha que ela vai dar assunto, que ela vai tretar a Bia Miranda? Nós estamos aqui de olho, eu e o Adalto estamos aqui no YouTube todos os dias, o dia inteiro, trazendo para vocês vídeos, lives, todos os acontecimentos, tudo o que acontece dentro de A Fazenda 14, você fica muito bem informado aqui no canal do Adalto. Para isso, é só se inscrever aqui no nosso canal e deixar o like nos nossos vídeos. Eu volto a qualquer momento trazendo mais informações para você sobre A Fazenda 14. Beijos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.